Foram até a rua Bitonense Talostino, onde localizaram uma residência com movimento suspeito. Então foi adiantado lá, o lado, como o pessoal fala, foi adiantado o lado, chegou lá na casa, os cabos tentaram correr, pega, não pega, não pega, sabe o que aconteceu? A polícia localizou várias papelotes de droga, giletes, papéis, ou seja, ficou muito caracterizado que ali existia uma boca de fumo. Um menor foi localizado e foi conduzido para a delegacia, isso ontem à tarde. Ontem à tarde também, com as novas, aconteceu um assalto. A empresa SV Frius, ali na Capitão Morro Galvão, ali próximo ao Lê Múlti-Bolo, né? Essa empresa houve esse assalto e eles fugiram, mas a polícia localizou as vestes e identificou posteriormente, mas ninguém foi preso no momento da ocorrência. Aqui em Corras Novas, nenhum acidente foi registrado hoje, até agora, né? Estamos às 18 horas e 40 minutos desta quarta-feira, né? É inovadora, né? Todo dia estou na estrada de Lagoa Nova Corras Novas e não taparam os buracos. Deixa eu ver aqui quem foi que disse. Rapaz, existe aí uma programação, não sei se é do DENIT, de consertar essas estradas. É o Edival Sinesse que está dizendo aqui, taparam os buracos. Eu fui, viajei esse final de semana, acho que foi na última quarta-feira, né? Tem programação lá da Igreja Presbiteriana e a gente faz parte da igreja. Então, a gente foi na última quarta-feira, a estrada é terrível. Domingo a gente vai para o culto lá, então, deveremos ter dificuldades. Mas muita gente reclamando, né? Agora é muito buraco, inclusive a gente tem que fazer uma live dos buracos da RN041. Porque se esse conteúdo ficar bom, a ideia é que a gente possa fazer mais conteúdos assim, né? Fazer lives sem produzir nada. A gente chega, bota ao vivo aqui no nosso celular, prepara o dingo, como é que funciona direitinho, que a gente ainda vai ter que ver com a imagem e som, como é que faz, né? Essa é a primeira, né? Mas já, mais de 100 pessoas já acompanhando a gente, a gente fica muito feliz. A gente tem que trazer mais essas informações, tem que trazer conteúdo para você que é assinante do nosso canal, tá bom? E se por acaso você está passando aí e não é assinante ainda, aproveita, dê um like, se inscreva no canal. Chegamos aí à marca de mais de 27 mil inscritos, né? Boa noite, Jotadão. Vocês estamos ligados aqui no alto de Santa Rita. Anderson e família, obrigado, viu? Deixa eu ver aqui. Parabéns pelo programa. Gilson José, valeu, meu amigo. Gostei, ao vivo, top. Então, pronto. Você é evangélico, eu sou. Eu sou evangélico, sim. Sou da Igreja Presbiteriana aqui do Parque Dourado em Corrajosos e com o Greg também lá em Lagoa Nova, na Igreja Presbiteriana lá do Bairro de Jesus Menino. Pronto. São essas informações. Vou deixar a live aqui no ar para ver como ficou, para que você possa comentar também. Várias pessoas comentaram. Se a gente chegar em uma ocorrência onde mereça Cabo Francenildo em Queapê... Eita, velho. Não. Deixa eu contar essa história aqui do Cabo Francenildo. Essa história eu já contei no rádio muitas vezes. Quero contar aqui para os inscritos também no canal. Era o seguinte. Existe um camarada que estava furtando bicicleta. Se eu não estou enganado, velho, me corrija. Mas se não era bicicleta, mas eram outras coisas que ele estava furtando aqui em Corrajosos. Se eu não estou enganado, era na época do supermercado Santo Antônio de Manuziza, né? Aquele supermercado ali, né? Pois bem. O camarada furtou o negócio e correu. Só que ele correu na frente do soldado da época, Francenildo, que hoje é o Cabo Francenildo. Rapaz, só que ele não esperava que ele correu na frente do nosso soldado, que é maratonista. Véio, corre maratona, rapaz. Que é Francenildo, véio. Aí pega, não pega, pega, não pega. Aí o Cabo sobe e vende do Brasil. Desce e vende do Brasil. Aquele barra ali... O meu nome ali... Que fica ali perto de Renatão. Santa Maria Goreta. Eu sei que o Cabo cansou e Francenildo pegou. O Cabo vai furtar um negócio na frente do policial maratonista. Deu errado, né? Mas, rapaz, eu não vou contar mais história, não. Vou deixar essa live do jeito que está aqui. Para a gente fazer os ajustes e para a gente ver como é que fica, tá bom? Chegou numa ocorrência, tem internet. A gente vai transmitir ao vivo, tá bom? Sem maquiagem, do jeito que as coisas estão. Adriano Rodrigues está dizendo, olha o Cabo Francenildo. Daí o famoso véio. É, rapaz, obrigado, viu? Olha, mais de 100 pessoas assistiram nossa live. Obrigado. Chegamos a 10 minutos. Passamos duas informações de Caicó, dois acidentes. E passamos também duas informações de duas ocorrências aqui na cidade de Corrajosa de ontem para cá, tá bom? Que Deus nos abençoe. Fique com Deus no coração. Pois assim, as coisas ficarão, com certeza, bem mais fáceis em sua vida. Para você, um beijo. E um pedaço de queijo. Agora eu vou ver aqui como é que eu fecho esse negócio aqui. Apertei aqui nos três pontinhos. Salvar destaque, é? Salvar destaque.